Fala pessoal, sou o Wilson, vestíbulo de medicina. Hoje eu vim trazer aqui as 11 melhores citações que foram usadas nas redações que tiraram o mil do Enem 2020. Eu li as redações de nota mil lá na cartilha do Lucas Felp e a partir dessas redações de nota mil, eu vi que muitas tinham citações que a gente considera coringa. O que são essas citações? São aquelas citações que a gente vê que se encaixa em qualquer tema do Enem. O vídeo de hoje vai ser sobre essas citações e como vocês podem usá-las na redação do Enem 2021. Pra quem não conhece a cartilha, é a cartilha do Lucas Felp. Eu acredito que a maioria de vocês conhece, mas pra quem não conhece, é uma cartilha que tem a maioria das redações do Enem, da última edição do Enem. Ele coleta essas redações com esses estudantes que tiraram nota mil nessa última edição do Enem e ele monta uma cartilha. É muito bom quando a gente tem dificuldade em redação, até pra quem tem facilidade mesmo, ler essas redações nota mil. E aí a gente vai se inspirar nessas redações pra ver como que esses caras, essas meninas que tiraram nota mil no Enem fizeram essas redações. Então pra gente se inspirar, tem aí essas redações, só que em muitos casos a gente não consegue compreender quando a gente tem dificuldade. Porque é assim, algumas redações são mais rebuscadas, são assim mais difíceis de compreender pra quem tem dificuldade. Então pra esse ano, o grande diferencial dessa cartilha é que ela tem análise das redações. Então tá sensacional esse material mesmo. Pra quem não viu esse material ainda, eu vou deixar aqui no link da descrição ou vocês podem ir lá no Instagram do Felp, né, do Lucas Felp, que vocês vão encontrar lá na bio do perfil dele. Gente, por favor, não me cancela. Já teve gente que eu conheço me criticando por trazer esse conteúdo pra vocês, meio que querendo dizer que eu tô querendo crescer em cima do Lucas Felp. Mas não tem nada a ver. Eu tô realmente difundindo aqui, divulgando o trabalho de uma pessoa que eu admiro demais, que eu gosto muito do conteúdo. Que pra mim traz, assim, um dos melhores conteúdos com relação à educação aqui pra essa plataforma. E eu super acompanho, né, uso alguns materiais mesmo porque eu gosto demais. Então, gosto muito do Felp, tenho muita admiração por ele. Jamais que ia falar mal do trabalho dele aqui. Realmente o intuito desse vídeo é divulgar esse trabalho de uma pessoa que eu gosto e ganhar um biscoitinho também, tá? Então, por favor, se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessas citações, se você não gostou, se você vai usar alguma, se você vai se inspirar. Só isso que eu peço pra vocês, tá bom? Primeira citação aqui, quem fez foi o Aécio Filho. Quem quiser ver como ele fez, basta ir lá na cartilha do Lucas Felp e ver como ele aplicou. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em sua obra Teologia do Traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Ele usou também o Gilberto de Mestay. Pra quem não sabe, aqui no meu modelo de redação que eu usei no Enem 2020 também, que eu tirei 980 pontos na redação, Eu usei o de Mestay, mas ele fez de uma forma diferente. Ele usou no desenvolvimento, eu uso na introdução. Ele fez o seguinte, Gilberto de Mestay, em sua obra Cidadão de Papel, afirmou que a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Gente, serve pra muita coisa isso aqui. Também outra lenda, né? Camila Coelho, que usou de Mestay também, ela escreveu de uma forma diferente. Gilberto de Mestay, no seu livro Cidadão de Papel, no qual conceitou Cidadão de Papel, indivíduos cujos direitos condicionais não são garantidos na prática. De verdade, isso serve demais. Então, confia naquele modelo lá que muita gente usou tirando de Mestay, tá? Quem quiser ver como eu fiz, o link vai estar aparecendo pra vocês aí. E o Alain Buquerque usou, ele fala aqui que, segundo esse filósofo que eu não sei pronunciar, o século XXI é dominado por uma sociedade do desempenho, na qual a individualidade é extremada em detrimento do altruísmo. A Ana Beatriz falou o seguinte, Michel Foucault, a partir do conceito de normalização, definiu que há, na sociedade, a repetição de comportamentos sem a devida reflexão crítica dessa conduta. Gente, eu sempre falo sobre esse pensamento crítico, sobre essa autoanálise, né? Sobre essa reflexão, então isso aqui serve demais. Confia em mim, que pessoas estão tirando, como vocês podem ver, nota mil usando esses conceitos. Gente, indo a gente continuar, eu vou indicar pra vocês aqui a plataforma Repertor Oficial, que é a plataforma de redação que eu tô usando pras minhas correções esse ano. Lá no Repertor, as redações são super bem corrigidas, né? Super detalhada mesmo, as correções. E além disso, a redação é corrigida com os padrões do Enem. As notas são super condizentes com o que o Enem realmente dá. Lá vocês podem mandar redações, tanto com os temas que eles têm pra oferecer lá, mas também vocês podem mandar temas livres. Pode mandar a redação de Enem anterior lá, que eles vão corrigir pra vocês sem problema algum. Além disso, a plataforma, ela tem modelo de redação pra vocês, ela tem citações lá que eles oferecem quando vocês vão fazer determinado tema. Tem um PDF lá que tem uma redação modelo pronto pra vocês verem como que seria uma redação, né? Uma sugestão pra vocês não passarem batido. Pra vocês não ficarem de fora, gente, usa o meu cupom de desconto WILL60 pra vocês terem acesso a essa plataforma que vai sair por um preço super acessível. O link tá aqui na descrição. Usa o WILL60 e vem escrever essa redação junto comigo pra gente tirar uma notável na redação desse Enem 2021. A Isabela Saraiva usou aqui a Simone de Beauvoir. Não sei se eu tô falando certo, mas tá. Segundo Simone de Beauvoir, mais escandalosa que a existência de uma problemática é o fato de a sociedade se habituar a ela. Ou seja, quando a gente se habituar a um problema, isso vira hábito, né? Como tá falando aqui na citação. Então, o que a gente pode perceber é que o problema se intensifica, as pessoas não dão muita importância, né? Porque realmente virou um hábito e ninguém se importa. Então, a gente pode problematizar em cima disso. A Isabela Bernardes. O sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra O Homem Cordial, expõe um egoísmo presente na sociedade brasileira, que tende a priorizar ideias particulares em detrimento do bem-estar coletivo. Muito boa essa citação que ela usou também, que serve pra diversos temas. Gente, o Juan Sampaio, ele usou o Kant. Muitas pessoas têm preconceito com o Kant, porque falam que é muito batido. Mas, gente, a gente tem que respeitar, porque realmente é um filósofo que ele é extremamente bom. Ele tem altos pensamentos. Aquilo se tornou batido porque a Débora Ladin, ela falava tanto dele, né? Que as pessoas acabaram que usaram demais e parece que saturou. Mas a gente não pode negar que aquilo que ele falou é uma ótima citação, desde que você saiba desenvolver. E, gente, o Kant, ele é perfeito. Tem muitas citações dele que são ótimas também. Ele não se resume somente à frase, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Aqui, o Juan Sampaio, ele falou o seguinte. Segundo o filósofo prussiano Emmanuel Kant, os indivíduos devem agir conforme o dever normalmente correto, levando em consideração a existência do outro e criando uma lei universal. Isso é que dá pra gente usar tanto, né, com relação a pensamento crítico e com relação também a fator governamental, que eu sempre falo pra vocês, que é muito bom a gente usar. Então, muito boa essa citação mesmo. Cunha, ela usou o Lima Barreto. Ela falou o seguinte. Na obra Os Brusandangas, o pré-modernista Lima Barreto já expõe que a existência das garantias constitucionais estava no âmago das problemáticas do Brasil. Aqui eu fiz uma pequena adaptação, porque ela escreveu de uma forma diferente, mas, assim, só fiz uma paráfrase mesmo, é a mesma coisa, tá bom? Luiz Paulo usou Francis Bacon. Francis Bacon relaciona o conhecimento ao poder, isto é, afirma que o saber fornece meios para alteração e para o nome avivido. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aparecendo falando aleatoriamente aqui, porque eu esqueci de gravar o final desse vídeo, mas, por favor, se inscrevam no canal, não me cancelem. Aqui no canal a gente tem bastante vídeo sobre redação e ENEM no geral. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau. Se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Obrigado.